Bom, então o pior ressaca não tem, como e bebo muita água, então não tenho ressaca raramente. Mas o pior bafão foi um dia que eu tinha tomado saquê, cerveja, aí tomei coquetel. Aí eu sou uma pessoa que gosta de música popular, vamos dizer assim. Aí eu subi a escada do bar pra ir embora cantarolando um funk. Aí eu tava cantando um funk e tal, aí cheguei na calçada, passou um carro tocando funk. Aí eu parei o carro, fiquei dançando em volta do carro, mão no capô e tal, fiz polo de dente na placa, cantando funk. Até que um amigo meu que é muito louco, que tava muito pior que eu, foi lá me salvar. Eu fui salva por um amigo que era pior do que eu. Mas esse foi o pior bafão, porque eu olhava pra calçada do bar, tinha um monte de gente em pé na calçada. E eu dançando funk com a mão no capô, no carro. É isso. Olha que cara de que faz isso. Perfeito. Que vergonha. Mas você passou mais vergonha lá do que aqui, com certeza. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri